O que vai te fazer sorrir, se o queimado for tentar, vai ser errado descobrir O que você irá deixar, pra quem nunca te deixou partir E se dá razão para chegar, se ainda há tempo pra esquecer Se eu não posso te levar, aonde você for Eu seguirei você Pra onde você for voar, eu vou na mesma direção Estou onde você está, vivo pra não morrer em vão E quando menos esperar, terá um novo caminho Vai ter motivos pra ficar, mentira em cada ilusão, como também Se a razão para chegar, se ainda há tempo pra esquecer Se eu não posso te levar, aonde você for Eu seguirei você Aonde você for Eu seguirei você Eu seguirei você Obrigado.